Almoço todos os dias, R$ 3,99, é muito barato. Cada 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas. É por isso que perde dinheiro, o trouxa chega em São Paulo. E ainda fora que o carioca é malandro. R$ 39,00 o quilo. É por isso que você já levou todas as rédeas, sai. Ó, na boa, pera aí que eu vou fazer um negócio aqui. Cantinho não me lembra rei que nem. Ó, parou, 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 parou. Aqui eu vou... Não, cara, é porque eu lembrei agora que nós estamos no rodízio, velho. Ah, não. Pra pensar em comida agora? Não, não, dá milaca. Aqui em São Paulo é muito mole isso, cara. E aí, eu esqueci, parou, parou. Mas aí se você comprou um carro, você pode andar com ele pra conhecer. Eles te permitem ter esse dom. Não, o que eu não tenho que fazer? O que? Pode deixar que eu resolvo, cara. Resolviu que é pegar uma plaga fria? Como é que tu vai resolver isso? Pode ligar pro Neymar. Eu não vi, mas não é ligar pro Neymar. Pode ligar pro Neymar. Dentro da legalidade, resolve, mas faz as coisas a mais. Pode deixar que eu ligue. Ele coloca um durex na placa na frente, um número mudando. Estava empiando. Tranquilão? Cachorro, bagulho é o seguinte, paramos com a combosa. Isso. Aí, quando... Então demorou. Você não falou nada. Não falou nada. O que é isso? Aqui a gente resolve os bagulho tudo no olhar. Mas vocês nem se olharam, cacete. Quando eu digo olhar, eu digo o negócio do pensamento. Do pensamento do telefone? É poucas ideias, cunha. Que piano vai fazer o que embaixo da gente? Tocar Beethoven? O que é que o piano vai fazer, cara? Caralho, olha o maluco aí, irmão. Moço, vai dar uma merda. A polícia vai vir atirando. Quer apostar? Aí, goleão, na moral, bagulho é o seguinte. Disciplina, hein, tio. Você vai na bis pra ter uma sustância, pô. Eu vou com meu mano no piano, cada um numa. Segura na mão de Deus. Oé, Rodrigo, não chora, não. Ô, Rafael, tá fazendo uma live, cara. Agradecer. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba Comet Central BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central. Arroba Comet Central BR no 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 Comet Central